E agora a gente fala sobre a declaração do imposto de renda. Você sabia que é possível ajudar instituições assistenciais com parte do imposto devido ou até mesmo com a restituição? É, a gente explica como na reportagem do Kleber Luiz. No Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto as obras estão em ritmo acelerado. O objetivo da direção da unidade é que este novo setor comece a funcionar já nos próximos meses. Esse espaço está sendo construído com a destinação de parte do imposto de renda devido pelos contribuintes. Aqui deve funcionar uma enfermaria com oito leitos destinados ao setor de Oncologia Pediátrica. O valor total do investimento será de 900 mil reais. Essa destinação, que seria na verdade, em vez de ser encaminhada para o governo federal, ser encaminhada para a nossa instituição, ajudaria no atendimento dessas crianças, com certeza. Agora, o hospital está tentando aprovar um outro projeto para implantar também o serviço de transplante de medula óssea. Conquista que deve facilitar a vida dos pacientes, que atualmente têm que ser encaminhados para outras cidades do estado para passar pelo procedimento. O valor necessário para que a ideia seja colocada em prática chega a 700 mil reais. A gente ainda conta com alguns serviços especializados, São Paulo e algumas outras na nossa região. Então a gente quer focar que esse atendimento seja realizado dentro do nosso hospital, para que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida. Investimentos que são possíveis graças à destinação solidária do imposto de renda. O que significa que o contribuinte está destinando parte do valor devido à Receita Federal ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que depois repassa o recurso a entidades assistenciais que cuidam de crianças e adolescentes carentes. Só em Rio Preto existem 32 instituições que podem receber esse dinheiro. Para uma pessoa que tem um imposto devido de 10 mil reais, ao invés de pagar os 10 mil reais para o governo, ele vai pagar 9.700 para o governo federal e 300 ele vai depositar na conta do Fundo Municipal. E esse dinheiro então fica aqui na própria cidade e será utilizado nas entidades que cuidam de crianças e adolescentes. Ou seja, vai melhorar a qualidade de vida dessas crianças. O Auditor Fiscal da Receita Federal esclarece que a destinação não interfere no valor devido pelo contribuinte. E lembra que quem tiver direito à restituição também pode repassar parte a essas instituições. Quem tem restituição, o valor destinado será somado à sua restituição. Então, quem tem restituição também pode destinar parte do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outro projeto que também é beneficiado com a destinação solidária é a Associação Anjo da Guarda, que atende 120 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no Jardim Nazaré, em Rio Preto. A instituição oferece diversas atividades de graça para a população e conta com este repasse para ampliar o atendimento. Porque nós temos uma lista de crianças aí esperando, de 98 crianças, e aí poderia estar aplicando em recursos humanos, né, contratação de estagiários. Então, é de suma importância esse valor que é repassado às instituições. É isso. Lembrando que o prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda é o dia 30 de abril. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74 e a máxima é de 20% do imposto devido, hein. Para fazer a declaração, é preciso baixar um aplicativo que está disponível no site receita.fazenda.gov.br.